e aí gente é o meu primeiro vídeo aqui nesse canal tá bom falou nome dele é joey jordson não sei se vai continuar esse nome porque o nome joey jordson porque mano porque é porque eu tenho cabelão e eu também já comprei uma máscara do joey jordson no quer dizer no mercado livre né daí eu fui para uma festa de halloween vestida assim é porque porque todo mundo gosta de fazer isso né na festa de halloween um aniversário do meu amigo que é de halloween que ele gosta de se vestir do que ele falou ó todo mundo se veste de uma banda e de um integrante de uma banda ele falou pode ser qualquer um mas tem a ser uma banda então slipknot igual ao terror e outro quase o slipknot você já entendeu ok daí eu tava indo eu vou mostrar aqui uma partida para vocês não ficar entendendo eu tava indo né e o cara me falou olha o joey jordson mini joey jordson ali pensando meu filho de joey jordson meu amigo primeiro ele fala ué que você é mano essa banda não vai falar né eu falei eu sou o integrante da banda slipknot o joey jordson dele falou ai ai ó e aí é e aí Oh no, this is that I've just hidden Find me around the glass that's all it's so divine All my friends are pictures made to make you cry I've seen this outwater, what I've done to Calcify, ignore you As I close my eyes, I feel that I'm slipping away Come towards you We all got love behind We let it all slip away I ignore you As I close my eyes, I feel that I'm slipping away Come towards you We all got love behind We let it all slip away I can't stand Come down to sea You're from the middle of my whole white face I don't even try You end up being alive Just to infiltrate me I'm still droning I ignore you As I close my eyes I feel that I'm slipping away Come towards you We all got love behind We let it all slip away E a música que vai ficar no fundo Não sei como ela, não sei como ela Não sabe pra não saber como ela Não sei como ela Mas não sei como ela E a música de novo E a música vai ficar no fundo Mas vai sair de fato Faz uma música de jogo Não sei se você sabe deu o nome Eu acho que vou colocar a música de fundo Filipe em novo E o outro Eu toquei isso Não, 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 não. Abra! Ata! 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 O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL